Eu até casei em Pipa, mano, porra. No Matheus eu não tive, não. Fiquei pra não dar viagem perdida. Rafa já foi passando a mão por debaixo da pérdida. Eu fiz, opa, então não pode. Nesse relacionamento, não. Eu tava no programa de férias com o ex. O programa ali que fazia casal é hora de one. Você ia lá pra montar casalzinho. Acho que a Bixamar foi ele que fez isso, envenenou a cabeça do menino. Alve, meu povo! Mais um TBTex. Pra quem não conhece esse programa ainda, nós fazíamos um esquenta pro de férias com o ex, as quinta-feiras. Mas agora acabou de férias com o ex, porém a nossa saudade continua. Então a gente continuou nesse modelo. Live TBTex virou um programa sempre com um convidado diferente. E hoje temos um convidado muito aguardado, que é nosso amigo querido, que causou, causou literalmente no de férias com o ex na última temporada, Jarlis. E aí, Jarlis, meu parceiro? E aí, Gui, tudo bom? Preparado aqui já? O que você tá? Tranquilão. Tranquilidade? Sem álcool, só de paz. Só de paz? Pô, da hora tá falando com você. Você é muito pedido aqui no nosso programa. Então tenha isso como que a galera criou expectativas de você contar coisas que não saibam. Então fique à vontade. A língua chega a coça. Assim que eu gosto. Mano, eu vou começar com uma pergunta aqui só pra esquentar. Tenho várias perguntas aqui. Qual era a sua expectativa do de férias com o ex, mano? Você já tá ligado qual era o programa? Eu devia ter acompanhado alguma vez, ou pelo menos saber por cima. Mas a entrada, a participar, como você achou que era? Eu já conhecia, assistia as duas primeiras temporadas, principalmente porque foi gravada aqui na minha terra, né? Aqui em Pipa, a sua temporada. Aí conhecia, sim. Não foi o primeiro convite que eu tinha recebido, mas na terceira vez eu não aceitei. Porque eu tava meio enrolado. Mas o meu intuito de ir pro programa era realmente aproveitar tudo que ele queria oferecer, me jogar, pegar a galera toda, encher a cara, meter o louco. Eu fiz normalmente lá. Deu certo, né? Eu sou suspeito, mano, que eu já gostava de Pipa. E aí eu fui na primeira temporada e me apaixonei demais por lá. E depois eu voltei inúmeras vezes, inclusive pra casa do reality. Passei semana lá, passei feriado lá. Eu até casei em Pipa, mano, porra. Quem nunca casou naquela rua de Pipa mesmo? Quem nunca casou em Pipa? Na verdade é quem nunca casou em Pipa, né? É a Las Vegas Brasileira. Eu vou chamar o primeiro vídeo aqui, que eu vou chamar de Chegada do Jarlão. Pode ser? Show! Sunguinha verde, pá, já tava no bronze. E daí em diante. Só madeira baixa. E nessa chegada aí, o que veio na sua cabeça na hora? Você veio vendo a galera de longe, assim? Porque quem assiste não sabe que a gente nem imagina o que tá acontecendo, velho. Você veio vendo a galera, já a ansiedade vem aumentando. Muito, é. Eu não sabia que eu ia entrar com o beijo de bárbara. Eu soube, eu acho que o quê? 20 minutos antes. Isso já me despertou uma felicidade imensa, né? Porque acho que todo mundo tem medo de quem vai encontrar lá. No meu caso, eram as Dunas. Chegou lá, quando eu soube que era bárbara, a gente chega e relaxou assim. Porque antes tava meio que não passava um sinal de Wi-Fi. Quando eu descobri que era ela, chega a sair lá de sorrisão aberto. Mas é, isso é um lance que pega muito mesmo. Quando você descobre quem é a ex ou o ex e é uma pessoa que você é bem resolvido, nossa, sai um peso das costas que você fala, meu Deus do céu, que dia feliz, não é, mano? Muito. Eu tava muito nervoso. Eu acho que nas gravações que a gente grava um pouquinho antes, eu fiquei, eu era tenso. Sério, eu nem dormia antes, quando me disser que eu ia entrar no outro dia na casa. Porque eu cheguei no confinamento, né? No pré-confinamento eu fiquei seis dias preso no hotel. E esses seis dias, ansioso, sem saber de quem eu ia entrar. Porque eu também não sabia que eu ia ser ex. Eu só sabia que eu ia participar do programa e fui pra Jericoacoara. Eu soube que eu ia entrar como ex quando eu cheguei lá. Aí pronto, esses seis dias, assim, sem dormir, ansioso pra entrar no programa e ansioso também pra saber quem era que estaria lá me aguardando. Mas aí, mano, depois desse rolê aí, tivemos um date, tivemos tudo que já aconteceu. Mas logo de cara, assim, quando você chegou na casa, qual foi o cara que te chamou mais atenção, assim? Então, quando eu cheguei, eu vi que tinha duas meninas e o Rafa, já vi, tive logo de cara que eu imaginei que ele era gay, já fui na minha cabeça. Ah, vou ter que ficar, é esse cara aqui que eu vou ficar. Aí, quando eu conversa com ele no date, já soube que ele era muito gay. E muita gente veio me perguntar se eu fiquei afim de ficar com outros caras. Eu sou super de boa, quando eu sei que o cara é hétero, pra mim já brocha, vira brother, amigo. Então, os meninos realmente viraram meus amigos. Tanto no decorrer do programa, dá pra perceber que eu fui mais próximo dos héteros do que dos grandes porque ficaram os viados contra eu, eram três viados contra um viado. Aí, eu fiquei bem mais próximo dos meninos, de interesse mesmo, eu só tive no Rafa, no Léo e pronto. No Matheus eu não tive não, fiquei pra não dar viagem perdida. Como foi pra você fazer parte do primeiro date LGBTQI+, do De Férias Com Ex? Porque, querendo ou não, era bem aguardado esse momento, né? Então, tipo, tem uma bagagem, tem uma representatividade aí e tem a ansiedade da galera saber o que aconteceu, assistir e querer mais, né? E gostar de vocês, assim, de um jeito fora do normal, que é claro, aqui fora vocês estão acompanhando o sucesso que foi, né? O programa. Mas como foi pra você fazer parte desse primeiro date aí? Teve alguma, assim, foi marcante, cara? Pra mim, acho que pra o Rafa também, tanto que isso vinculou a gente muito até hoje. Por mais brigas que a gente tenha tido na casa, a gente se tornou muito próximo, muito amigo. Quase um relacionamento sem ter sexo, porque eu moro longe, eu tô com a puta que pariu. Aí, pra gente, a representatividade, só em ter gay já é uma representatividade, que é uma coisa que nunca tinha tido gay homens. Aí, ter participado disso, ter sido o primeiro date, ter feito o primeiro beijo, enfim. Não sei nem como explicar, mas sei que a gente fez história, porque independente do povo que gostar ou não da gente, a gente fez história. Vai ser pra sempre o primeiro beijo gay entre homens. Eu fiquei muito feliz e honrado, principalmente por ter dividido isso com o Rafa, que é um cara incrível, que eu sei que eu vou levar pro resto da vida. Conta pra gente, já que não passou tudo, que a gente sabe que o rolê é muito mais legal do que passa mesmo, o que rolou dentro da lagoa? Eu ainda tava um pouco nervoso, travado. Ansiedade, nervosismo. Aí, meti a cara na bebida, isso não parei, né? Fiz o programa todo, mas... Pra dar aquela coragem, aí fomos pro mar, quando a gente entrou no mar, na lagoa lá, não sei se é mar, mas era água salgada. Rafa já foi passando a mão por debaixo da perna, que eu fiz, opa, então não pode. Vamos para o segundo vídeo, que eu vou chamar de Rolo com Rafa. E nessa hora aí, conta pra gente, dá uma resumida, o que que tava rolando pra vocês chegarem nesse... Eu soube depois, eles tava, Rafa e Bárbara, nessa cabaninha aí, que era fechada de pijama, eles estavam falando sobre mim e sobre meu ex. Nessa hora que eu botei aí, eu não entendo, só sei o que eu assisti, que eu errei mesmo. Aí já tava gay-v-o, mas total... Já estavam vestidos de banana de pijama, mas o que que rolou com o Rafa mesmo? Foi só esse desentendido, não teve nenhum... Então, na minha cabeça, eu tava lá pra produção, falei desde a hora que eu cheguei que eu queria aproveitar o programa, até porque só tinha nós dois gays, a gente sabia que ia entrar mais, e aí eu queria aproveitar o máximo que pudesse, né? Põe explosivo na tela, já lhes diz que Rafa ficou bravo porque não queria nada com ele. Não, não tem nada de olho. Joia na tela, mano. É, as matérias sensacionais, mas é bem isso que sai mais ou menos, né? É, resumindo, né? Eu saí tomo fila da puta e Rafa o outro, mas... Mas e aí, mano, você e o Rafa, todo mundo sabe que vocês se acertaram, tá tudo bem, tiveram o Remember aqui fora? A gente teve o Remember pós-gravação. Você sabe, pouca gente sabe que pós as gravações as câmeras desligam e a gente fica mais um dia no lugar, no caso na casa. Teve adições que foram pra hotel... Até o dia do voo, é. É, porque assim que acabam as gravações, a gente não já tem um avião preparado pra todo mundo, né? A gente fica mais um dia e, no caso, a gente ficou lá na casa de Jeri, todo mundo. Virou um verdadeiro bacanal, acaso. O bacanal... O bacanal... Então, aí acabaram as filmagens, desligaram as câmeras, todo mundo se abraçando, entra a produção, a equipe, a gente... Foi finalmente falar pro pessoal, termina de tomar a cachaça que tinha nas mesas, Rafa chega onde eu tô, Jarlis, encostando a mão assim, com a mão fechada na minha, vai dormir aonde? Quando eu pego na mão dele, tem uma camisinha lubrificante. Aí eu vou dormir no quartão, aí pronto, a gente foi dormir no quartão e a gente ficou mais essa vez. Então, mas aí, ó, você, uma vez, você disse que o seu santo não bateu com o Matheus desde o começo. Não, não bateu em química. Não tem mais informação, é verdade? A gente não tinha química, porque realmente o Matheus não fazia... A gente até virou amigo num certo momento do... Não fazia aquilo que eu queria. Mas, é, tá com vontade, cachaça, a gente vai bebendo, beijo mulheres quando eu tô bebendo, tô bebendo e eu beijar um cara que eu não me interessa. Falando em briga e ficar tudo bem, vamos para o próximo vídeo que eu já vou chamar de Todos contra Jarlis. Jarlis, o doido. Nesta hora... Nossa, esse dia... Esse encontro... Nossa, eu vou te falar que foi... O único momento que o Mali foi feliz. O único, o único momento que o Mali foi feliz, que riu junto, foi esse aí. Depois... É mesmo, mano? Porque o acordo que eu tive com o Rafa de chegar ex, que podia ficar, a gente fez com o Matheus também, que todos os ex eram de boa. Só que quando chegou o ex de Matheus, não foi de boa também. Ele veio que ficou puto. A chegada do Léo movimentou o triângulo que tava rolando entre vocês ali, então, né? Terminou de azedar tudo. Terminou o triângulo e deixou só uma linha reta, digamos assim. Exatamente. E bom que o Léo, nessa hora aí, ele disse, meu ex que lute. Ou seja, ele que deveria ter uma responsabilidade emocional lá com o Matheus era o Léo. E conheci ele há quatro anos. Eu conheci o Matheus há três dias. Porque eu chamo o Leonardo, eu ganho uma suite master. Eu vou chamar o Leonardo pra suite master. Vem o Rafa e começa a despejar a raiva. Você acha que fez certo, então, em chamar o Léo pra suite master? Com certeza. Eu já disse isso até brincando. Fora o Leonardo, só tinha as meninas. E eu ia chamar as meninas pra fazer trança do cabelo delas lá na suite master, né? E a suite master é pra gente aproveitar. Você, sobre ter rolado, contado o que rolou com detalhes, você acha que foi uma parada também, assim, você olha e pensa nisso como... A parte que eu contei com detalhes não foi logo no outro dia. Eu não contei o que tinha acontecido no outro dia. Eu contei assim que Leonardo tinha falado com o Matheus. Eles tiveram uma conversa com o Leonardo e o Matheus. E o Matheus veio dizer pra mim que foi culpa minha, que eu encaminhei o namorado dele a fazer essas coisas. O Leonardo é mal de idade, a gente fez isso antes. Ele fez a macaquinha lá, a gente fez isso e isso. Mostrando que ele também era tão culpado quanto eu, que não era essa criança inocente. porque eu não amarei ele, não botei a malgema nele e eu briguei ele a fazer as coisas. Eu dei esse detalhe porque realmente eu tava sendo massacrado por ele falando mal de violão. E quando... Não foi nem explicitamente eu falei. Foi quando ele mandando eu sair do programa, não foi a uma isso, ele fazia rala daqui, Jarlis. Rala passou um pouco dessa parte, mas ele disse isso várias vezes. Rala daqui, eu fiz. Ralei a noite toda e eu não sei de namorado. O Jarlis não se arrepende de nada do que fez, inclusive de ter atrapalhado, quem sabe, acabamos de receber informação aqui da produção. Tô ouvindo aqui. O casal está junto sim, Jarlis. Você não conseguiu abalar esse amor. E seja feliz. Coisa boa. Tenho filhos. E que ensina o filho deles a se amarem melhor. Eita. Você se considera, então, nessa história, não tendo responsabilidade afetiva nenhuma desse relacionamento? Nesse relacionamento, não. Eu tava no programa de férias com eles. O programa ali de fazer casal é hora de ano. Você ia lá pra montar casalzinho. Mas eu fui pra ficar com eles. Eu não ia pra... Não tem nem como ficar explicando mais do que é isso. Não, me difere assim, mas a gente já explica tudo. E agora, vamos pro último vídeo aqui, pra selar essa sua participação histórica que eu vou chamar de vídeo bichamar. E aí você comenta pra gente. Como é que a pessoa diz que eu não deveria ter entrado na casa assim pra depois de mim? Não, é uma pessoa que eu acho que não deveria nem... Inclusive, que ninguém sabe, eu não rasguei só a foto do Léo. Rasguei porque eu pedi a produção. Você pergunta se eu podia rasgar mais de uma. Eu rasguei a do Matheus e a do Léo. Não rasguei só uma. Rasguei a do Jô. E na hora que eu fui responder, eles ficaram me interrompendo. Nem eu pude falar na hora. Mas por que você acha que o Léo teve essa atitude com você depois de tudo que rolou na suíte master? O que eu acho que aconteceu foi vários mal entendidos. Eu falei tudo que realmente tava acontecendo a Léo. Quando a gente vai chegando que é ex, a gente sabe a temperatura da casa pelo date que você tem. A pessoa que tem que vai... Ah, lógico. Da interação da casa. Ele perguntou sobre o Matheus, ele disse, a gente ficou, ele teve um romancezinho com o Rafa que não pingou. E a gente tá todo mundo se pegando e eu peguei todo mundo. Beleza, a gente ficou. A única vez que eu conversei com o Leonardo nessa casa foi nesse date e na nossa suíte master. Nunca mais a gente trocou diálogo. A não ser bom dia, boa tarde, boa noite porque eu cozinhava na casa. Eu fazia comida pra todo mundo. E foi tudo mal entendido por quê? Quando ele mandou um ralo, ralo daqui, eu desralei a noite todo dia no seu ex-namorado. Aí ele fez, é engraçado que ele agora tá comigo e não com você. Eu fiz, é, eu também não quero mais, eu não já peguei. Foi só isso, eu ter falado isso pra o quê? Quando o Leonardo chegou, o Matheus pegou e falou pra ele do jeito que ele entendeu. Ou seja, aquela história que a conversa tem três, a gente tá... Eu não quero mais, eu não já peguei? Caralho, mano. Puta que pariu. Aí ele pegou e chegou pra Leonardo Sardes e disse, já lhe disse que ralo, eu tô dentro de você que não queria, já tinha lhe usado, já tinha lhe usado, não quer mais, não quer mais, porque já tinha feito o que quisesse. Pega a história que eu contei de desmembra pra falar, pra pesar de que queimar alguma coisa do tipo, não sei, na verdade, acho que a bicha má foi ele que fez isso, envenenou a cabeça do menino. Ixi! E aí, a partir daí, eu nunca mais tive contato com o Leonardo. Eu não sei porquê, ou seja, toda essa raiva que Leonardo falou nessa fogueira que rasgou minha foto, foi tudo vindo da cabeça de Matheus, porque ele nunca trocou ideia comigo, ele não sabe nada sobre mim, ele fala até que eu sou a maior decepção da vida dele. Como é que eu sou a maior decepção da vida dele? Uma pessoa que ficou com ele uma vez e nunca tive contato com ele, eu nunca tive conversa com o Leonardo, nunca tive conversa com o Leonardo, a não ser do nosso jeito. Isso aí, com certeza, Matheus manipulou o Leonardo, fez a cabeça de Leonardo, fez até a de Rafa, e Rafa tanto percebeu que hoje aqui fora, Rafa nem se dá bem que o Matheus passa por causa das coisas que o Matheus já fez. Eu não posso falar, eu ia falar as coisas deles de hoje, mas é a briga deles de hoje, deixa pra lá. Enfim, Rafa percebeu quem era a pessoa e tá aí. Entendi. Então, você acha que, em algum certo momento, ali, o Matheus conseguiu até manipular a cabeça do Rafa por um tempo, hoje não mais, então a do Leonardo, ele continua. eu não sei, eu não sei como é o convívio deles, o que eles falam pro outro, realmente também me faz a mínima questão de querer saber, como eu disse, eu quero eles felizes, que quanto mais felizes eles forem, eles se preocupam menos comigo. É muito legal ver o discurso de todo mundo pós essa experiência. O que você levou disso? Além desse monte de confusão e beijo na boca, o que ficou pra você dessa temporada? Quais são as suas palavras do coração que saem pra você? Parou de férias com o ex? Esse programa que é lindo, da família brasileira, cheio de amor, briga e putaria. Por isso que a gente ama. A novela da realidade brasileira, né? Exatamente. A novela sem roteiro. Mudou a minha vida, também. Faz pouco tempo, mas já mudou. Eu não posso mais sair de casa, já é reconhecido, até usando máscara, muda muito, muito na internet. E em questão de de jeito de enxergar a vida, porque lá, acho que todo mundo, no mundo, precisaria passar por um confinamento pra saber o quão louco é isso. E também agradecer eu conheci pessoas que eu vou carregar pra minha vida, inclusive duas meninas lindas, que é a Camila Larissa, que a gente tá procurando já uma casa pra morar junto. São meus amores, fora o resto da galera. Eu também. Quero carregar pra vida. Meu irmão, meus, os meninos, o resto das meninas, Bárbaras já era, o Rafinha. E que agradecer, eu me tive, por ter dado essa oportunidade, porque, gente, é umas férias que todo mundo sonha em ter. É só gente bacana, legal, numa casa paradisíaca, bebida todo dia, festa quase todo dia, parceiros incríveis. Então, acho que reality melhor não existe pra você participar. Muito obrigado pelo nosso papo, isso foi muito legal. Que bom saber que você voltaria, porque muita gente pergunta isso e significa que você foi um bom participante, tá ligado? Então, assim, independente das suas atitudes lá dentro, como você diz, que olha hoje e não compactua com todas hoje em dia, mesmo sendo tão próximo, você fez uma participação muito foda. Mano, muito obrigado pela participação aqui no TBtex, essa foi nossa live, era um esquenta do De Férias com Ex, pra quem não acompanhava. E agora, é um, vamos dizer que é pra matar a saudade dos participantes e saber as notícias, os spoilers, as histórias quentes que aconteceram depois desse programa que todo mundo ama. Hoje tivemos aqui o Charles. Mano, muito obrigado pela participação, você é um cara fera, quero te conhecer logo, assim que puder, vamos marcar um rolezinho aí e até a próxima. Até a próxima. Manda um beijo pra Larissa.